E que é o Andrew, e aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui na Barbeira Antiga com meu amigo Jefferson, amigo de infância, brother aí. E seguinte, mano, ele tem um cabelo da hora, vamos tirar o bonezão dele, ó. Tem muito estilo pra fazer aqui nesse cabelão, nessa barba, vira de lado pra galera, chega aí mais pra frente. E olha só, a gente vai fazer um high fade com um corte militar um pouquinho mais alto. Essa barba grande, a gente vai pegar essa tendência de barba quadrada e fazer também na barba dele. Então, vamos nessa, bora pro corte. E aí 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 galera, curtiu o corte? Deixa o teu like aqui embaixo Se quiser conhecer a barbearia tem aqui na descrição também E se inscreve no canal se você não é inscrito Valeu por ter assistido e até a próxima